Olha só, agora a gente fala sobre o caso da chegada da adolescente em Itinga, né, após o cárcere privado em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Você se lembra desse caso? A gente tem acompanhado isso aqui, né? O caso mobilizou policiais na busca por informações, até que descobriram, então, o paradeiro da menina. O Fantoni tem acompanhado isso de perto, né, Fantoni? Esse caso envolve aí o esforço da Polícia de Minas e a Polícia do Rio de Janeiro. O detalhe é que a gente está falando de cárcere privado, né, envolve adolescentes. Você tem a informação sobre esse caso para a gente, Fantoni? É, Lincoln Médio, o que nós temos aí é o fechamento desse caso, que uma equipe da Polícia Civil de Araçuaí, juntamente com a conselheira tutelar, foi à cidade de Rio das Ostras para buscar essa adolescente de 15 anos, que estava lá na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, em cárcere privado. E aí você imagina, Nicomédi, essa cena, porque os policiais chegaram já depois de quase 15 horas de viagem e entregam a mãe, a filha, adolescente. E que abraço, hein, Nicomédi? Que abraço essa mãe deu na filha, porque ela passou momentos de angústia, as duas passaram momentos de angústia, porque a filha estava sem comer, sem beber, sendo agredida fisicamente e psicologicamente. E ela que já estava abalada, sob o aspecto psicológico, razão pela qual acompanhou esse cidadão que está preso na cidade de Rio das Ostras, onde vai cumprir a pena por extorsão, mediante sequestro. E agora a mãe tem a filha de volta. Que abraço, hein, Nicomédi? Falando aí, é a alegria do reencontro, né, Fantônia? Ah, isso aí, isso aí é bom demais, a pessoa ficar apreensiva ali, eu fico imaginando o que passou no coração dessa mãe, né, finalmente, né, a respeito da filha, né, mas agora está tudo resolvido, graças a Deus. Obrigado, Fantônia e Pesso, com notícia boa, como prometido, isso é muito bom.